O momento da propaganda hoje é um momento de respostas rápidas e de experiências. A gente está vendo isso em todos os segmentos de indústria. Experimentar e viver a experiência de compra é o grande desafio da indústria da comunicação. No mercado imobiliário isso também não é diferente. Ele é um pouco mais específico porque você está construindo ainda aquilo que vai vender. A ideia do reality show é trazer essa experiência, é fazer com que o consumidor possa viver o produto e viver a oportunidade de comprar uma casa. Por que o reality? Quando você compra um apartamento, visita um modelo decorado, ele é muito distante de você. Na maioria dos casos você ainda encontra plaquinhas de não toque, não mexa, não sente. Este conceito com o reality foi superado. A gente quer que você sente, que você experimente a casa, que você sente a mesa. Fazer isto sozinho é algo que traz uma certa inibição. A ideia de trazer personagens que possam receber as pessoas na sua casa, ajuda esse consumidor a experimentar esse produto. Você é sempre mais à vontade quando você chega em uma casa e alguém te recebe, mais rapidamente você se torna íntimo dessa casa. A ideia do reality show é criar e trazer dinâmica para essa experimentação. É por isso que ele foi escolhido. E por que na internet? Porque efetivamente o reality show pela televisão é algo mais distante até da nossa capacidade de investimento. A internet te dá esta dinâmica, te permite a divulgação e a proliferação dessa comunicação de maneira rápida e integrada. E aí talvez especificamente já entendendo um pouco mais a profundidade do nosso negócio, Este segmento de mercado, este consumidor emergente, é um consumidor que acredita muito nas experiências dos seus iguais. Então quando você está comprando um apartamento e essa atividade está sendo transmitida pela internet, você está mostrando para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu sobrinho, que você está comprando. Então você está fiando uma próxima compra. Se este projeto trouxe aquilo que a gente tinha como expectativa, aí eu tenho certeza que sim. Os números falam por si. Quando nós estamos imaginando que 11 mil visitas durante, para um produto imobiliário aconteceram durante um mês, que nós tivemos um tempo médio de navegação de quase sete minutos, um tempo médio muito acima da curva nacional de navegação, você percebe que esta vivência, ela excedeu, ela extrapolou aquela visita naquele decorado dentro daquele shopping center. Essa experiência de viver esse apartamento foi para a casa de cada um daqueles internautas que nos assistiam naquele momento. Esta experiência, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de um projeto que foi lançado na cidade de Goiânia. Estes números, quando considerados dentro daquele universo, ganham uma dinâmica e uma relevância muito maior. Se esta experiência acontecer, quando essa experiência, não é nem se, é quando essa experiência acontecer em uma praça como São Paulo, em uma praça como Rio de Janeiro, nós vamos ter um volume substancialmente maior, mas dentro do cenário dos objetivos que tínhamos, ficamos bastante satisfeitos com essa navegação. Especificamente, quando entendemos a rede social na internet, é importante o entendimento do que são redes sociais. As redes sociais são estudadas há pelo menos um século e meio. E no segmento econômico já existia, dentro do conceito antropológico, a rede social de solidariedade. O que significa a rede social de solidariedade? As pessoas se apoiam, se falam e se interagem nestes mercados emergentes. Você é capaz de deixar o filho com o vizinho e trabalhar. Você é capaz de fiar-se na palavra do seu colega de trabalho para decidir o seu automóvel. E isso sempre foi muito importante. O que a internet fez foi trazer para o ambiente digital este conceito de rede, lógico, e as pessoas estão mais próximas. Então, sem dúvida, as redes sociais hoje disponíveis, da maneira como elas se apresentam, e sem dúvida nenhuma cada vez mais integradas, passam pelo nosso entendimento como um canal claro de comunicação e um canal de informação. Nós usamos substancialmente essas redes, mas sempre baseados no seu princípio. Acho que o grande problema da rede social, a grande virtude da rede social é não tente decidir o que ela vai escrever. Você permita, crie o canal e trabalhe com o que o teu consumidor possa manifestar a sua impressão e o seu entendimento sobre a experiência de compra que ele teve com você. As redes sociais para a Brookfield são efetivamente, especificamente no segmento econômico, são um canal que nós tornamos disponíveis e potencializamos e permitimos que os nossos clientes, os nossos parceiros, amigos, esses novos consumidores, dividam a sua experiência de compra com outros que ainda não tiveram essa oportunidade através deste canal. E aí